Gente, a gente sabe o quanto é importante a ajuda dos nossos tios. E eu queria agradecer muito a todos vocês. Tio Ivan, tia Silvana, tio Janice, tia Roberta, tio Márcio, tia Dani, tio Cleber, tia Mônica. E é isso, dizer para o pessoal do 15º que está entrando agora, para vocês não abandonarem essa família, porque o IAC precisa muito de todos vocês. É isso. Bom.